Olá, ganhar a vida em outro país é o desejo de muitos brasileiros, mas para que o sonho não se transforme em pesadelo, é preciso tomar alguns cuidados. O Ministério das Relações Exteriores lançou uma cartilha com orientações para o trabalho no exterior. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é o secretário Marcelo Santa Cruz de Freitas Ferraz, da Divisão de Assistência Consular do Itamaraty. Tudo bem, Marcelo? Como vai? Tudo bem. Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Obrigado. Secretário, para a gente começar, que tipo de problema tem chegado às embaixadas e aos consulados brasileiros lá fora, Cláudio? Olha, a gente tem visto muitos casos de brasileiros jovens que procuram oportunidades de trabalho no exterior, principalmente como modelos e jogadores de futebol, que é o sonho de muitos dos brasileiros. Essas pessoas, muitas vezes, por falta de informação ou pouco cuidado ou no afã de tentar a vida no exterior e atingir um sonho, não tomam as devidas precauções. Ou seja, não verificam o contrato de trabalho, não verificam as questões migratórias, se o visto foi corretamente feito e todo tipo de... E aí, acabam caindo em armadilhas, digamos assim. Exatamente, Carla. Sem o contrato de trabalho bem feito, sem o visto, sem passagem de de volta, em muitos casos o brasileiro pode ter muitos problemas. E quem são esses brasileiros? Você citou jogador de futebol, modelo, quem mais se enquadra nisso? O que nós vimos, principalmente, são os jogadores de futebol, não os grandes jogadores brasileiros que vão atuar na Europa, mas jogadores que vão atuar em ligas menores, de países onde a tradição do futebol é menos conhecida, países no extremo oriente ou mesmo no oriente médio. Quer dizer, é uma outra língua, é uma outra cultura, de repente a situação fica até bem mais complicada, né? Exatamente, Carla. São países de culturas muito distintas, hábitos muito distintos. E esses brasileiros que vão para esses países, eles não vêm dos grandes centros urbanos, vêm de cidades menores, onde não estão expostos a muito, a influência cultural estrangeira, principalmente desses países de menor expressão. Bom, você citou os países árabes, mas que outros destinos os brasileiros escolhem para tentar ganhar a vida? Olha, o que a gente viu historicamente, desde os anos 80, os brasileiros saíram do Brasil naquele momento para tentar a vida, principalmente nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Isso que era um contexto econômico que o Brasil vivia pouco favorável. Hoje, a gente verifica que o êxodo é para outros países, apesar de que já se verifica que o Brasil não é mais um país de emigração, mas também estamos recebendo pessoas de fora. Inclusive brasileiros querendo voltar, né? Inclusive brasileiros que estão voltando. Bom, diante disso, qual a estratégia do Ministério das Relações Exteriores para poder contornar esse problema, para poder dar essa ajuda para os brasileiros em dificuldade lá fora? No caso dos brasileiros que nós queremos atingir por meio da cartilha, nós dispomos da rede consular. E com base no que a gente colheu de informações dessa rede consular, dos nossos embaixados, os consulados no exterior, conseguimos confeccionar essa cartilha com os principais problemas enfrentados. O que nós vimos, principalmente, problema com visto. A pessoa sai do Brasil sem o visto adequado. Ou entra no país com o visto inadequado, com o visto de turista, se a pessoa vai desempenhar uma profissão. Ou qualquer outro visto de residência, de reunião familiar, algo que não comporta atividade profissional. Em outros casos, a gente viu contratos mal feitos. As pessoas, elas saíam do país para assinar um contrato no exterior, ou seja, ele era regido não pelas leis brasileiras, mas ele estava sujeito a outro ordenamento jurídico. E nesse contexto, haviam cláusulas leoninas no contrato, ou cláusulas até em definição do salário, o que é muito complicado. Alguns brasileiros reportaram que foram para trabalhar com um determinado salário. jogador de futebol, principalmente. E quando chegaram ao país, o empregador estava disposto a oferecer metade daquilo que foi acordado verbalmente. Então, o ideal é fechar o acordo aqui no Brasil? De preferência. E sair do país com o visto. Nós tivemos casos de pessoas que o empregador se dispôs lá no exterior a fazer o trâmite do visto, e que isso não sendo feito, se viram numa situação muito complicada. Pessoas com multas gigantescas, porque estavam sem o visto, estavam irregulares no país. E como é que fica a situação dessa pessoa? Ela fica presa lá? Porque se ela não pagar, ela não pode sair? Sim, em alguns países isso pode acontecer, principalmente aqueles que a cultura é muito distinta da nossa. Então, já tivemos casos de brasileiros impedidos de sair do país, porque deviam multas muito grandes, em que a embaixada teve de atuar para negociar junto às autoridades locais, alguma espécie de abono ou desconto, para que não houvesse esse constrangimento. E é uma negociação que não é fácil, né? Sim, não é uma negociação, um pedido, você não tem o que oferecer para outra parte. Então, acaba que depende da boa vontade da autoridade, que muitas vezes ela vai contra o ordenamento jurídico para resolver esse tipo de situação. Agora, isso não chega a complicar a relação diplomática do Brasil com esse determinado país? A gente separa bem as relações consulares das diplomáticas. Então, nesses casos individuais... Diplomática é mais de Estado para Estado? Deputado para Estado. A consular é quando envolve o particular. O brasileiro no exterior, um brasileiro em uma situação de desvalimento, em que ele não tem para onde ir naquele país, isso é a relação consular. É a assistência que nós prestamos, é a documentação, é a questão do visto, contratos de trabalho. Então, isso no exterior a gente separa bem. Claro que em alguns momentos isso tem uma comunicação. A gente faz acordos de residência no âmbito do Mercosul, fazemos acordos de vistos com outros países, ou mesmo de isenção de vistos. Então, acaba que as questões caminham juntas lá na frente. No caso dos brasileiros, nesses casos individuais que a gente chega a receber, não chega a ter uma contaminação, vamos dizer assim, política. São questões consulares que a gente consegue resolver, às vezes, num contato até com o empregador, quando ele, em alguns casos, em algumas culturas, se verifica o costume da retenção do documento de viagem. Isso não pode, não deve haver esse tipo de atitude por parte do empregador. É algo que a gente colocou na cartilha. Agora, nesse caso, como é que a pessoa vai se defender? Exatamente. Ela tem que ter consciência dos seus direitos. O documento é para estar com a pessoa. Ela só pode andar na rua com um documento de viagem, com um passaporte. Esse é o documento válido no exterior. Ela não vai ter outro tipo de papel que a identifique no exterior. Bom, os Estados Unidos, a gente falou agora há pouco, né? A ida de brasileiros para os Estados Unidos ainda é um problema? A ida na clandestinidade ainda é um problema? Brasileiros irregulares nos Estados Unidos é uma questão que sempre existiu. Sempre vai existir. Não digo que sempre vai existir, mas nós, da Rede Consular Brasileira, estamos ali para dar o apoio. As pessoas não devem temer o consulado. Ele não está lá para denunciar. Ele está ali justamente para poder prestar o auxílio, renovar o passaporte. Mas tem havido problemas, por exemplo, dos brasileiros que estão nos Estados Unidos clandestinamente, digamos assim? De onde é que o Itamarati recebe mais pedidos de ajuda? Com relação a brasileiros irregulares, isso ocorre muito nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. O que a gente verifica ali, os governos têm ciência disso. Mas não é um tipo de ajuda que o consulado tem como solucionar. O que nós damos é assistência, é impedir que a pessoa fique indocumentada no país, indocumentada no sentido de não ter um passaporte válido. Em muitos casos, a gente emite uma matrícula consular para a pessoa poder ter algo oficial para se identificar. Esse tipo de trabalho no exterior, que pode ser passível de problemas, a gente verifica em outros países, fora dos Estados Unidos e da Europa. Claro que a gente identifica o tráfico de pessoas na Europa também. Mas ali já é um caso muito mais policial. Não é o caso que a cartilha resolve. A cartilha de orientação para pessoas que vão, modelos que vão para a Ásia, que é algo muito comum. São comunidades que a gente não está muito habituado, mas, por exemplo, a comunidade brasileira nas Filipinas é basicamente constituída de modelos. E os brasileiros que a gente tem na Armênia são quase todos jogadores de futebol. Quer dizer, são pessoas que a gente não está habituado a ver na mídia e que têm os seus problemas. No caso, contratos mal feitos. Isso acontece muito com adolescentes, que têm o sonho de ser uma estrela do futebol. Exatamente. O jogador de futebol e a modelo, ou o modelo masculino, normalmente são pessoas jovens e que... Não tem experiência, não tem malícia. E querem sair do Brasil para tentar o sucesso no exterior. Bom, e que tipo de erro é mais comum? Qual é o erro crucial que não deve ser cometido? Não deve sair do Brasil sem visto ou sem uma garantia concreta num contrato de que a situação migratória vai ser regularizada. Não adianta confiar na pessoa que está do outro lado. Exato. Sem ter um contrato. Chegar no país sem um contrato, sem uma passagem de retorno ao Brasil e sem um compromisso de regularização migratória nesse país, isso pode mais dar problema. Isso é o que a gente verificou, é a rede consular atuando para prestar auxílio a esses brasileiros. Quais são os riscos de se trabalhar na clandestinidade? Olha, trabalhar sem estar devidamente regularizado no país, isso pode trazer uma deportação. Em alguns países isso é crime, o que não é a visão do governo brasileiro, mas em alguns países os valores são esses. E você é regido pelas leis do país em que se encontra. Nós verificamos também, não só a questão da irregularidade, mas também de estar sem o contrato, que isso é o que a gente considera mais importante no Ministério, que a pessoa fica vulnerável. Então, tanto sem o visto como sem o contrato, a pessoa não tem como recorrer a um advogado, a justiça. A pessoa não tem como recorrer à polícia. Fica de mãos atadas. Exato, fica de mãos atadas. Bom, a pessoa foi para o exterior, está com problema lá, o que tem que fazer? Qual a primeira coisa que a pessoa tem que fazer? Olha, a pessoa deve procurar ou o consulado ou a embaixada, que tenha a mesma função. Nas cidades em que não há um consulado, a embaixada, que é a representação política, ela tem esse papel de prestar assistência ao brasileiro também, que é uma função princípua do consulado. E ali ela consegue informações de como o problema pode ser solucionado. E o consulado oferece algumas soluções. No caso, até eventualmente, o cidadão volta para o Brasil com ajuda. A gente busca uma maneira de auxiliar o brasileiro. Muito obrigada pelas informações e pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Ok. Se você ficou interessado e quer outras informações, então entre na página do Portal Consular. O endereço aparece agora aí na sua tela. E para rever essa entrevista, basta acessar a nossa página no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.